Vejo a terra girar e como gira, como não revolucionar, me reinventar dentro dos meus sonhos, em rodopios alimentados, em rodopios, em rodopios, polir, é nosso céu. Quantas formas de mim na terra, destes céus. Como posso me calar, gelar, emudecer, como ocultar o gigante céu em mim? Então, me reinventando, em mais uma nova vida. Vida. Vida.